Oi, pessoal, eu sou o Gustavo. E eu sou o João Paulo. E hoje a gente está numa Geopolab muito especial para debater um tema muito importante nesse finzinho do mês de junho, o finzinho do mês do Orgulho LGBTQIA+. Bom, pessoal, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui numa Geopolab que é inovadora em alguns aspectos, na verdade, né? É, trata-se de uma das primeiras Geopolabs com a participação do pessoal do Twitter. Então, eu quero agradecer a Blenda, Blenda Santos, que fez a recomendação do João Paulo para ele vir aqui falar hoje, que é uma participação muito legal que a gente jogou lá, né? Eu joguei lá no meu Twitter perguntando, né? Pessoas que pesquisam temas relacionados à questão dos direitos LGBTQIA+, dentro de RI, dentro de geopolítica, dentro de política internacional, né? E a Blenda foi muito parceira em encaminhar o contato do João. E, João, eu queria te agradecer já por ter vindo, ter aceito o nosso convite, né? Para falar sobre esse tópico tão importante. Então, obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz com a oportunidade, com essa iniciativa que eu acho maravilhosa da gente compartilhar e construir conhecimento junto. Apesar de ser da galera do Twitter, eu tive um delay de 10 dias de resposta, então eu peço desculpas novamente, mas agradeço a Blenda, que é uma colega e amiga pesquisadora que acaba, às vezes, a gente trocando essas iniciativas, assim, com outro. Muito legal, muito legal. João, conta para a gente, então, a tua trajetória, né? Você acabou de defender o mestrado em relações internacionais, com um trabalho relacionado a esse tema, mas como que surgiu, assim? Você fez uma graduação bem longe de casa, né? Conta aí para a gente essa história da tua trajetória acadêmica, por favor. Eu sou do interior da Bahia, lá de Itamarajô, e desde a graduação eu queria fazer relações internacionais. Acabou que no finalzinho eu entrei um pouco em crise se eu realmente queria essa área, entrei para o direito, fiz um semestre, não me encontrei na área, e eu acabei tentando, através do SISU, essa iniciativa bastante importante, cursos em relações internacionais, e acabei me mudando para Dourados, Mato Cruz do Sul, na Federal da Grande Dourados. Lá eu fiz relações internacionais, e foi onde que eu iniciei meu processo, minha caminhada na pesquisa, através da iniciação científica, e aí eu sempre, quando eu falo da minha trajetória, eu sempre faço a propaganda da iniciação científica, tanto na oportunidade dessa questão da bolsa, da permanência do estudante, quanto dessa possibilidade de você desenvolver suas capacidades analíticas, de escrita, e de observação de mundo mesmo. Eu acabei fazendo dois ciclos de iniciação científica, no início eu fui para um grupo de pesquisa voltado para discussões decoloniais e pós-coloniais, tentando ali linkar direitos humanos, LGBTI, mas acabei que, continuei no grupo, mas fui para um outro orientador, que é o Matheus Hernandes, com a perspectiva mais construtivista desse processo da ONU, né? Então eu iniciei ali, que foi também onde desagou o meu TCC, com essa ideia, a busca de entender o debate sobre direitos LGBTI na ONU, historicamente, a partir de uma análise, claro, teórica, bebendo ali nos estudos da ciência política, e quando eu fui terminando, eu percebi que eu era apaixonado pelo processo da pesquisa, então já no final da graduação eu tentei outros processos seletivos de mestrado, e para estar um pouco mais perto de casa, eu acabei escolhendo a UFBA em Salvador, também em relações internacionais, com a perspectiva de desenvolvimento e discussões globais, organizações internacionais, e aí acabei continuando essa pesquisa sobre direitos LGBTI, fazendo, tentando fazer ali uma contribuição teórica, um desenvolvimento teórico sobre formação de agenda, mantendo esse objeto que são os direitos LGBTI, mas com a perspectiva da sociedade civil, das redes transnacionais de ativismo, em como elas influenciam na agenda internacional, que é um debate que eu acho bastante interessante nas relações internacionais. Eu acabei defendendo, recentemente assim, durante a pandemia, e atualmente eu estou ali dividido o meu tempo enquanto trabalhador humanitário, aqui na Operação Acolhida em Manaus, e continuando realizando pesquisa também nessa área de direitos humanos, direitos LGBTI, atualmente eu estou no grupo de pesquisa de direito internacional Sem Fronteira, e aí com um objeto mais específico sobre Mercosul, objetivo de desenvolvimento sustentável América Latina e direitos humanos, então logo, logo está saindo aí duas contribuições minhas sobre essas questões no âmbito do Mercosul e os direitos LGBTI e ODS. Muito bom. E aí, eu acho que falando de onde vem o interesse, vem muito também da minha perspectiva enquanto pessoa homossexual, então eu pensava que esse momento da academia, apesar das discussões sobre o distanciamento do pesquisador ao seu objeto, eu queria jogar luz a esse debate, que nas relações internacionais ainda é muito escasso, e às vezes muito criticado, se esse é o espaço, esse campo de pesquisa, então eu vi essa oportunidade no âmbito internacional da gente pensar a ONU enquanto alternativa até mesmo de espaço para lutas sociais conectando o doméstico e o internacional. Então, porque esse, tem uma contribuição muito legal do teu trabalho com relação a isso, com relação àquilo que talvez a gente que é mais da geografia chamaria de transescalaridade, que em RI não recebe tanto esse nome, mas que justamente faz a conversa, ou seja, as pessoas têm uma realidade de vida X e elas podem, eu lembro muito do texto do Slinguedal sobre localização, elas podem saltar escalas, elas têm essa oportunidade de descer, subir, enfim, a gente tem mecanismos hoje em dia que nos auxiliam de uma forma ou de outra não apenas a ter alterações, mas a pautar os temas. E o que eu queria que você explicasse para a gente, para quem está assistindo aqui no vídeo, para mim, que como eu sou da geopolítica, às vezes em RI eu me atrapalho um pouco com os conceitos e tal, mas a respeito desse tema que é tão importante que é o tema da formação da agenda, que a discussão dos direitos LGBTQIA+, a discussão dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, de uma forma ou de outra recebe, é um efeito, digamos assim, dessa formação de agenda. O que é a formação de agenda, João? Como que a gente consegue entender isso num sentido internacional, como que os países debatem esses temas, enfim, explica para a gente. Eu acho que a formação de agenda primeiro enquanto teoria, enquanto conceito estudos, até no meu trabalho eu trago um pouco isso, estava muito focado no âmbito nacional, nas instituições domésticas, principalmente, legislativo, como é que determinadas leis entravam em voga e outras leis não, como é que determinadas pautas entravam em voga e outras leis não, porque todas as questões sociais eram palatáveis, eram importantes, mas tinham umas que iam para a agenda ou não. Então, é esse processo mesmo de como é que as pautas, a agenda pensando esse conjunto de pautas, esse conjunto de temáticas de discussão, e como é que ela vai se formando, como é que ela vai vai entrando em conjunção, vai entrando em um processo de ascender determinadas questões e outras não. E aí, analisando, acaba que o meu trabalho ele tenta ascender para esse âmbito internacional, através da Juta Joaquim, ela faz um modelo analítico de sistematização desses estudos, de formação de agenda, de estrutura, de mobilização, que é essa ideia de quais são as estruturas das organizações não governamentais, dos movimentos da sociedade civil. Então, essa é uma das questões que acaba explicando o porquê tal pauta ascende e outra não. E um outro nível que também é a estrutura de oportunidades políticas. O que naquele espaço, naquela organização, que no caso é a ONU, oferece oportunidades para tais pautas ascenderem e outras não. E num terceiro nível, que aí é o modelo analítico que acaba sendo um pouco complexo, que existe um nível da linguagem que a gente chama de framework, que é esse enquadramento interpretativo, que é uma forma na linguagem em que o ator ele vai delimitar a realidade, no sentido de como é que eu vou definir alguma coisa, como é que eu vou expressar no diálogo mesmo determinada pauta, determinada questão, determinado problema social. Então, como é que eu enquadro a questão dos direitos LGBTI na ONU e aí pensando quais são as oportunidades políticas ali naquele espaço que são oferecidas para essa pauta ascender e qual é a estrutura da rede, da sociedade civil para fortalecer para que essa pauta ascenda. Então, é um processo um tanto complexo. A Juta Joaquim acaba fazendo esse esforço de trazer para o internacional, bebendo nessas fontes das ciências sociais, da ciência política, de discutir a formação de agenda de determinadas instituições e aí ela vai observar a ONU. Só que no caso dela, ela observa a pauta dos direitos das mulheres ao longo do processo e eu acabo tentando fazer essa contribuição a partir do olhar dos direitos LGBTI. Porque aí, normalmente, o que acontece quando a gente vai discutir determinadas pautas, não se tem essa discussão sobre a formação de agenda em si, mas pensa-se mais como determinado ator, como determinada organização da sociedade civil influenciou para que tal Estado mudasse o comportamento. E aí, a formação de agenda, na verdade, não está se atendo necessariamente ao pós, que é essa mudança de comportamento, que normalmente as relações internacionais têm um olhar muito próximo. Ou como o âmbito doméstico é formado para que aquela agenda, para que aquela mudança de comportamento aconteça. é o momento do meio, é o momento que aquela pauta vai entrar em discussão. E aí, é um processo de observar, no meu caso, a saliência para a sociedade civil, a saliência política para a sociedade civil. Certo. E as tentativas, como que isso vai sendo posto, eu acho que é bem interessante, porque trata-se de um tema importante, trata-se de um tema relevante. A gente tem, em uma série de diferentes países, um ativismo muito forte, LGBTQIA+, enfim, associações e tudo mais, desde o começo do século, vou colocar aí um pouquinho esse recorte, porque antes a gente tem uma outra realidade, acho que é bem importante a gente marcar isso. E a gente tem também algumas mudanças, porque assim, quando a gente fala de ONU, e às vezes aqui mesmo no canal, a gente fala de ONU, a gente equaliza ONU com as discussões dos Estados-membros. E aí justamente eu queria te perguntar a respeito desse caminho do meio, porque como que é possível alterar posições de países com relação a esse tema em específico, que é um tema que não tem a ver com economia, em termos diretos, práticos, então, enfim, não caberia, digamos assim, lá no Conselho Econômico Social, no ECOSOC, mas ao mesmo tempo, diante da impossibilidade de levantar sua pauta, as comunidades indígenas foram para a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, encontraram ali uma oportunidade de colocar os seus direitos em pauta. Como que ocorre essa questão da relação entre os Estados e esses movimentos? A gente tem Estados que são campeões no tema, a gente tem algumas organizações que estão espalhadas pelo mundo, que fazem conscientização da sociedade. Como que acontece nesse momento, João? Uma das coisas que eu acabo tentando explicar nesse processo é por que a ONU, por que acender a ONU? E aí é muito da ideia de que, por vezes, e as estudiosas quer que sequem que na ideia de redes transnacionais de ativismo acabam discutindo muito essa ideia do efeito boomerang, que é a ideia de você, por determinadas questões domésticas, seja por falta de resposta de um Estado sobre determinada pauta, ou seja por recrudescimento à inexistência de uma democracia e algo do tipo, a sociedade civil busca esse espaço internacional e esse espaço internacional podem ser várias coisas, pode ser a OEA, Organização dos Estados Americanos, podem ser outras organizações internacionais que tenham o poder de fazer uma pressão, por exemplo, Human Rights Watch, Anistia Internacional, e também podem ser organizações internacionais como a ONU, porque a ONU tem uma capacidade de legitimação de determinadas questões, e aí essa é uma das questões que eu acabo salientando, no sentido de que a ONU não apenas como palco onde as coisas acontecem, por exemplo, a sala do Conselho de Direitos Humanos, as sessões do Conselho de Direitos Humanos, não se acontece no vácuo, a ONU tem um secretariado, ela tem uma burocracia que acaba influenciando, e é o secretariado desde o secretário-geral que influencia a política, desde o alto comissário, atualmente alto comissário de Direitos Humanos, entre outros atores como relatores especiais, e etc., que influenciam e interpretam o direito internacional dos direitos humanos, então, esse não é um vácuo, e esse é o momento em que a sociedade civil também se conecta, que essa é a ideia de que são redes transnacionais, então são redes tanto de pesquisadores, de organizações não-governamentais, de movimentos e ativistas independentes, que convergem em uma determinada pauta, e talvez até mesmo ali na forma de se mobilizar, acabam fortalecendo essa estrutura para chegar na ONU e demandar determinadas questões, e aí nesse momento, que é como eu comentei na parte teórica, existirá uma estrutura de oportunidades que pode ser favorável ou não, é o momento de que a sociedade civil fortalece essa estrutura de mobilização, esse conceito, essa estrutura tanto no sentido de ter atores de diferentes localidades do mundo, porque aí você dá uma legitimidade no processo de, olha, essa não é uma pauta só do norte, essa é uma pauta do sul global também, e aí também essa possibilidade e a rede transnacional de ativismo é bem interessante, porque ela fortalece a capacidade de comunicação, e, por exemplo, estamos agora na sessão, uma sessão regular do Conselho de Direitos Humanos, a sociedade civil, ela envia inputs, ela envia informação, ela envia denúncias, e as organizações que conseguem financeiramente estar no âmbito da ONU, conseguem se conectar e trazer essas informações, nesse âmbito da ONU, eles vão conectar quem são os países que apresentam apresentam uma posição favorável, e aí os porquês são diversos, porque um país acaba tendo um posicionamento favorável a determinada pauta, pode ser por buscar uma liderança, que às vezes não se consegue na economia, mas tenta conseguir nos direitos humanos, o Brasil tem um histórico, teve um histórico disso, de buscar esse local do diálogo, esse local da liderança, na pauta LGBTI, por exemplo, foi uma liderança nesse processo de promoção das resoluções, de promoção do diálogo sobre essas questões, e acaba que também existirão os países opositores, que não necessariamente em algum momento vão mudar de posicionamento, então a formação da agenda, ela pressupõe a atenção política, tem nos estudos da ciência social e ciência política, que é o Tid e o Taro, eles falam do confronto político na ação coletiva, que é essa ideia mesmo de que existe uma pauta que vai ter uma fricção e existirá o lado favorável e o lado opositor, a sociedade civil, as redes transnacionais de ativismo, elas vão estrategicamente entrar nesse espaço de tensão e tentar ali manipular de alguma forma favoravelmente a você, para eles, na verdade, e aí no sentido de que no âmbito da ONU, gerando consensos ou gerando interpretações favoráveis, no âmbito nacional eu consigo utilizar dessas questões para pressionar o meu governo ou envergonhá-lo, a ideia do name and shame, você envergonhar internacionalmente a posição do seu estado. Claro, que é uma estratégia também genial, ou seja, eu acho que essa questão da legitimidade talvez seja uma das poucas coisas que a gente abode também com relação à ONU, porque quando a gente conversa com as pessoas que não são da academia, que não são a gente, o pessoal pergunta, mas para que serve a ONU? Mas a ONU ela tem uma legitimidade importantíssima, países que fazem parte e acho que até o fato da gente nunca ter vivido num mundo em que não existisse uma ONU, acho que mostra a importância dela. Assim como são importantes os movimentos e as mudanças, como você disse, os países que têm mudado, têm alterado sua posição, e a gente tem tido um momento muito turbulento nos últimos anos em razão desse, no entorno do tema dos direitos LGBTQIA+, principalmente em razão do, digamos assim, temerário governo do Donald Trump, mas principalmente pelas alianças internacionais que ele criou, ou seja, a unificação, digamos assim, de um movimento reacionário internacional em diversas frentes, que não é só um nacionalismo, indo mais a fundo, é um movimento reacionário mesmo em diversas pautas, em diversas questões, e que de repente essas alianças que foram construídas de forma inclusive jurídica, por acordos, por tratados, por declarações, aquela declaração de Genebra, por exemplo, que foi feita no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, agora enfrenta um problema que é a mudança de governo lá, no caso do Biden, que já colocou bem claro todas as embaixadas do mundo para lutar, enfim, para declarar a questão do orgulho, para demonstrar, enfim, para começar a utilizar mais a categoria de soft power mesmo, de alteração mesmo da forma como o mundo vê esses países. Como que se dá esse momento de mudança, João? Como que você enxerga? Porque a gente teve um governo Trump, mas que foi relativamente curto, um mandato só, a gente tem governos como na Polônia, e a gente tem governos como na Hungria, que durante os últimos 10, 15 anos têm tomado decisões muito difíceis em várias pautas relacionadas a gênero, não só a questão LGBTQIA+, mas também a questão das mulheres, enfim, adoção de crianças e por aí vai. E agora, a gente tem um governo que, no caso do Biden, que, de uma forma ou de outra, abraça isso como uma pauta sua, inclusive, para se colocar contra uma China que não fala sobre isso, enfim, né? Nessa finuca de bico, como que está a discussão dessa pauta dos direitos LGBTQIA+, diante dessa situação, Diante dessa tensão, digamos assim, né? É bem interessante a gente discutir essa questão da posição, porque quando a gente pensa em estrutura de oportunidade política e trazendo o conceito novamente, não é algo fixo. se a gente pensa historicamente no âmbito da ONU nos Estados Unidos, antes do Obama, os Estados Unidos não tinham uma posição necessariamente favorável de adoção de declarações conjuntas, o Obama entra e passa a ter uma posição favorável em relação a isso, né? Se a gente pensa o Brasil, historicamente, a primeira resolução sobre orientação sexual de direitos humanos foi proposta pelo Brasil em 2003, né? Se a gente for pensar essa liderança em 2003, foi proposta, mas teve uma grande oposição de países da Organização para a Cooperação Islâmica e também da Santa Sé e acaba que depois ele retira, né? Essa proposta. E aí é interessante até pensar nessa questão, essa semana completam-se dez anos da primeira resolução sobre orientação sexual e identidade de gênero e direitos humanos no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Desde então, a gente teve a adoção em 2014, 2016, 2019, né? Que acabou desaguando na adoção do especialista independente em orientação sexual e identidade de gênero, que é um relator especial, não, que é um procedimento especial que vai trazer esse diálogo próximo, né? Sobre o debate sobre a discriminação e como evitar essas questões. então, o diálogo com os estados, uma ideia também de monitoramento desses estados enquanto ao direito internacional e a pauta LGBTI. Agora mesmo, na sessão do Conselho de Direitos Humanos, uma das questões, uma das pautas é essa apresentação do relatório do especialista independente, que está sendo muito inovadora, que está sendo recebido de forma muito inovadora pela sociedade civil, porque ele traz a ideia de teoria, teoria do gênero para pensar o direito internacional e para pensar as questões do reconhecimento legal da identidade de gênero. E aí, no ambiente, por exemplo, que a ONU há um tempo atrás trouxe essa perspectiva de gênero na sua atuação de modo geral, mas a gente tem um avanço conservador e aí a mudança do Trump, a mudança do Brasil, por exemplo, também, nessa ideia de que gênero e sexo são a mesma coisa, o Brasil na sua política externa acaba colocando que nos fóruns internacionais não vai ser utilizado mais gênero, mas vai ser utilizado sexo, homem e mulher, então, essa mudança acaba que, eu estava lendo esse atual relatório, ele coloca, olha, gênero e sexo não são a mesma coisa e que até essas convenções sociais que se relacionam ao gênero podem chegar a ser uma tortura para a população LGBTI, conformar essa população em determinada forma. Então, é para pensar, voltando um pouco mais para a sua pergunta, que a mudança, os posicionamentos dos estados é volátil, né, então, agora a gente tem a volta de um posicionamento favorável dos Estados Unidos, eles reinstituíram o cargo de enviado especial para a questão LGBTI, né, que já tinha sido retirada, foi criado um grupo de amigos, group of friends, do especialista independente, acabou que os Estados Unidos já entraram nesse grupo, o Brasil não entrou, né, apesar de que tem um diálogo ainda ali positivo relativamente em relação a especialista independente, porque acaba que no âmbito nacional o Brasil tem um avanço em questão de direitos LGBTI em relação ao mundo, mas ainda, por exemplo, se a gente for analisar o posicionamento brasileiro agora, ainda se tem uma questão de como é que vai ser se antigamente era um alinhamento direto com o Trump e aí a gente tem a mudança do ministro de relações exteriores, tem a mudança de Trump, como é que vai se dar? E aí é muito interessante a gente pensar os posicionamentos, porque uma das coisas que eu acabo trazendo na minha pesquisa e que até a Juta Joaquim ela não observa tanto, são os contra-movimentos, né, normalmente quando se discute sobre direitos humanos e mobilizações sociais sobre isso, sempre se discute os movimentos favoráveis, e aí não se observa tanto como os movimentos contrários se estruturam, se mobilizam, então uma das coisas que acaba, que no artigo que eu publiquei na revista brasileira de ciência política não tem tanto, mas na minha dissertação vai ter, é trazer uma perspectiva do modelo analítico para observar que existem organizações da sociedade civil, principalmente organizações religiosas no âmbito internacional muito bem financiadas, que se estruturam anualmente em congressos e é interessante que essas organizações religiosas, elas convergem mesmo sendo protestantes, católicas, mórmons, muçulmanas, que no âmbito nacional comumente elas não dialogam, mas no âmbito nacional elas dialogam porque existe a defesa do conceito de família, né, que é o núcleo natural entre o homem e a mulher, e essas organizações e essas redes transnacionais opositoras, elas também influenciam a política, né, elas influenciam a política dos Estados Unidos, elas influenciam a política brasileira, elas influenciam na Hungria, na Polônia e em outras coalizões contrárias à pauta LGBTI, então, do mesmo jeito que a gente pode observar que é forte esse processo de construção da estrutura de mobilização favorável à população LGBTI, contrário também, desde a década de 90 as organizações religiosas, por exemplo, anualmente realizam o Congresso de Famílias que é um momento de encontro de várias organizações religiosas mais conservadoras e acabam pautando as questões de direitos das mulheres, direitos das crianças, do desenvolvimento da população e aí também da, dos direitos LGBTI e também com uma forma de enquadramento interpretativo, um frame muito específico também para relacionar orientação sexual e discussões de orientação sexual e identidade de gênero com aborto, com pedofilia, né? A ideia de que não existe uma diversidade de famílias, que existem valores tradicionais, que essas questões são do âmbito nacional, não são do âmbito internacional, da diversidade cultural de cada país, então isso é uma interferência dos atores internacionais, então tanto favorável pode falar, pode terminar. Então, tanto favorável quanto contrário, existe uma estrutura de mobilização muito forte que eu acabo tentando trazer isso na minha pesquisa, né? Não é só um processo de ascensão, assim, foi conseguido a primeira resolução, a segunda resolução, a terceira resolução, se você observa o processo de tensão política, existe um grande confronto, uma grande oposição, as resoluções não foram aceitas em consenso, a diferença entre os favoráveis e contrários foi muito pequena, por exemplo, o especialista independente quando foi aprovado houve uma mobilização tanto no Conselho de Direitos Humanos quanto na Assembleia Geral, para que a resolução não fosse aceita e nem que ele tivesse financiamento, então é um nível de oposição muito grande. Eu ia comentar só que eu acho que inclusive deve aparecer isso, esses temas nesses congressos, enfim, nessas articulações internacionais, também não como abordados diretamente, mas assim, como você disse, como se fosse direito das crianças, então o que educar as crianças em pautas meio subrepetícias, assim, não com ataques diretos também, mas colocando limites em outras áreas também que deve ser algo para aparecer. Mas eu queria que a gente, infelizmente, super curtinha essas oportunidades que a gente tem aqui no canal, vou ter que ir para a última pergunta aqui, que é justamente sobre esses movimentos sociais, LGBT, QIA+, enfim, ou outros, como você disse, que são parte integrante, de fato, a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode se esquecer desses movimentos contra, dessas tensões que constroem, acho que o Arca Bolsa que você constrói é muito interessante por causa disso, porque ele traz também, a gente tende a pensar como se fosse escadinha, ah não, cheguei nesse patamar, vou para o próximo patamar, vou para o terceiro patamar, quando na verdade não é linear, trata-se de uma questão em construção ainda, que pode inclusive ser desconstruída. E qual que é o papel então que você vê desses movimentos, você já falou das redes transnacionais, que tem um papel importante, essa política que você trouxe de nomear e envergonhar o name and shame dos governos, empresas, enfim, a gente está vendo muito isso. E eu sei que não é bem o teu tópico, mas o que você acha se as trocas de experiências via internet também podem de uma forma ou de outra via redes sociais e tal, colaborar ou se essa é uma pauta que acaba caminhando de forma meio que independente do desenvolvimento tecnológico? Não, eu acho que já respondendo, indo para a sua última pergunta, uma das coisas que as redes transnacionais de ativismo tiveram como ganho foi o avanço da tecnologia, porque por muitas vezes a ONU é pensada de uma forma muito distante, é lá em Genebra, é lá em Nova York, então a gente, a sociedade civil não tem como acessar, na verdade, essa possibilidade de conexão, de envio de informações, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos tem a revisão periódica universal, que é o momento de revisão dos estados, do status de direitos humanos de cada estado e a sociedade civil pode enviar via internet relatórios sobre essas questões. Os relatores, os procedimentos especiais que eles precisam anualmente apresentar um relatório temático no Conselho de Direitos Humanos e na Assembleia Geral, eles recebem antes toda uma contribuição da sociedade civil sobre informações sobre o estado que está acontecendo, eles realizam reuniões abertas, não só documentalmente, mas reuniões abertas que qualquer pessoa pode participar para fazer uma contribuição e aí no âmbito dos direitos LGBTI se tem organizações guarda-chuva, por exemplo, a BGLT no Brasil e a Aliança LGBTI que tem essa ideia um pouco de guarda-chuva de organizações mais locais. No âmbito internacional existe, foi uma das questões que eu busco apontar, por exemplo, a Yuga World é uma organização guarda-chuva de mais de 1.500 organizações. Caramba, tá. E aí, são organizações normalmente no âmbito nacional que por vezes não tem essa capacidade tanto de expertise de como, e essa é uma das questões que influencia também na pauta, acender, como é que é o processo da ONU, né? Onde acessar, o que fazer, quem tem o status consultivo, isso é uma coisa que influenciou muito. Por vezes, para você ter o direito de fala, de acessar determinados espaços, determinadas reuniões na ONU, você precisa ter o status consultivo enquanto organização da sociedade civil. E aí, as organizações LGBTI, a Yuga, por exemplo, ela teve o status consultivo em 1993 e ela perdeu em 94 e só em 2006 uma organização LGBT vai ganhar um status consultivo novamente. Isso oficialmente é algo muito importante para conseguir acessar determinados espaços e ter legitimidade. enquanto a oposição, organizações mais conservadoras e contrárias, colisões pró-família, elas tinham esse status consultivo muito antes e elas acessavam já esses espaços, influenciavam esses espaços muito antes. Então, acaba que isso influencia e a tecnologia está muito conectada a essa possibilidade de compartilhamento de informações em tempo real, na conexão de rede. as redes sociais acabam também facilitando o diálogo porque, assim, às vezes se pensa redes transnacionais de ativismo como algo fluido e organizado em que todo mundo converge em pautas e formas de atuar e, na verdade, não. Se a gente pensa e é uma das coisas que eu acabo problematizando é por que pautas como a descriminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo foi uma pauta que ascendeu antes do que o reconhecimento legal da identidade de gênero. Existe um conflito interno nas redes LGBTI sobre o que é mais palatável, sobre o que pode ir antes. Até a presença, por exemplo, de organizações trans nesse processo pode influenciar que a pauta sobre a população trans venha mais tardiamente. E aí agora a gente tem da população intersexo também. Então, existem diferentes questões que acabam gerando conflito, tanto internamente quanto externo. E aí é muito interessante porque a agenda tem multi-pautas. Então, ao mesmo tempo que estavam sendo adotadas, por exemplo, resoluções sobre orientação sexual e identidade de gênero e direitos humanos, também estavam sendo adotadas resoluções sobre valores tradicionais de direitos humanos e proteção da família e direitos humanos. Então, existem aí essas antíteses, existem aí essas tensões que acabam acontecendo porque a sociedade civil favorável e opositora acabam se mobilizando. Se a gente pensa, então, no nível das organizações opositoras, também existem organizações guarda-chuva que acabam conectando instituições nacionais do mesmo jeito que as favoráveis à população LGBTI. Ótimo, ótimo. João, quem quiser saber mais, eu já vou pegar o João aqui de surpresa, a gente vai colocar o acesso ao artigo dele e a dissertação aqui, acho que a dissertação ainda não está publicada, né, João? Não, não está não, ainda estou segurando um pouco para chegar no repositório, mas logo, logo sai. Mas o artigo a gente vai colocar aqui com certeza, quem quiser entrar em contato com você, João, por e-mail, por redes sociais, qual que você usa mais? vocês podem me encontrar em qualquer rede social com João Riro, João R-I-R-O, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, e por e-mail também, joampaulorrodrigues, arroba gmail.com, eu adoro fazer esses diálogos, essas trocas, para quem ainda está nesse início de pensar quais são as possibilidades de pesquisa e troca de bibliografias e tudo mais, eu ainda estou meio sumido das redes, estou tentando voltar, principalmente o Twitter que está sendo esse ambiente, muito dos pesquisadores, mas eu prometo brevemente responder para quem entrar em contato. Imagina, João, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, eu acho que é um debate importantíssimo, é um debate relevantíssimo para o momento que a gente vive, para a defesa dos direitos humanos como um todo, de todas as populações, acho que é um aspecto importante, é uma defesa da iniciação científica, porque eu também sou fruto dela, é uma defesa do SISU, é uma defesa enfim, da saúde pública, da educação pública e dos acessos e das construções de estratégia, acho que isso que é o mais legal também, o seu trabalho abre muitos horizontes de construção de estratégia, que às vezes a gente fica meio travado em uma questão ou outra, mas abre também possibilidades, tem uma praxis por trás também muito interessante. Então, muito obrigado, João, não sei se você quer falar alguma coisa para finalizar, fica à vontade. eu acho que você resumiu bastante uma das minhas iniciativas enquanto pesquisa, que se eu fosse deixar uma mensagem e dizer que a ONU ela é acessível, dá para fazer um ativismo internacional, transnacional dentro do Brasil, porque se a gente for pensar, o professor sempre falava isso, que do local, o global acontece no local e a gente a partir do local pode fazer muita coisa, existem diferentes procedimentos, acaba que a ONU se pensa em sistema, mas não significa que ela dialoga tão bem, mas ela é possível de ser acessada e de ser manipulada estrategicamente. E no mais, agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, pela troca, foi muito gostoso estar aqui trocando e relembrando também muitas coisas que eu construí desde lá de 2014, 2015 na minha pesquisa. Ótimo, ótimo, João. Então é isso, pessoal, a gente espera também que vocês tenham gostado, eu adorei as conversas, notei um monte de coisa que meu papel tá quase cheio de coisa, queria agradecer a vocês, então até mais, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, até mais.